Fala galera do Backstage, como é que vocês são, tudo em ordem? Tô fazendo esse vídeo aqui, na verdade, pra conversar com vocês algumas coisas estranhas que andam acontecendo, né? Muitos podem até achar que isso aqui é um vídeo groselha, mas não, é um assunto até sério, né? Que eu gostaria de conversar com todos vocês, tá? Olha galera, antes de mais nada, o que eu gostaria de falar é que eu já tô aqui no YouTube já faz 10 anos. Então sim, faz 10 anos que eu mexo com o YouTube, eu conheço bastante coisa, até tiro muita dúvida de gente que tá começando o canal no YouTube agora. O que que eu faço? O que que eu faço pros meus vídeos bombarem, né? Muita gente, eu já ajudei muita gente, inclusive muita gente que tá grande hoje, eu sempre dei várias dicas importantes aí, várias coisas. Como por exemplo, galera, o YouTube, ele gosta de algumas coisas, entendeu? Então, pra dar certo, você tem que cumprir essas coisas básicas, aí postar vídeo todo dia, sempre no mesmo horário, né? Enfim, uma infinidade de outras coisas a mais que eu dou de dica aí pro pessoal que tá começando um canal no YouTube hoje. Então assim, galera, não é por nada não, mas eu tenho um certo know-how aí com quando se diz YouTube, né? Até porque nós estamos desde 2011 com isso, então eu já peguei várias fases do YouTube, né? Já peguei época boa, já peguei época ruim. E agora na pandemia, galera, não por culpa da pandemia, tá? Mas eu parei pra analisar algumas coisas, né? Esse é o Backstage. O Backstage eu peguei ele com 100 mil inscritos. Hoje nós temos aí 629, se eu não me engano. De uns tempos pra cá... De uns tempos pra cá, eu vi que meu canal andou patinando no número de inscritos. Coisa que nunca aconteceu antes. Nunca, jamais. Nem com o Top Speed, nem... Faz 10 anos que eu mexo com o YouTube e nunca vi os meus inscritos patinarem do jeito que estavam. Por quê, galera? Pra um canal do nível do meu, é interessante ficar de olho. Sei lá, se você tá ganhando, sei lá, vamos dar um exemplo, mil inscritos por dia... Poxa, é um... É um... É um... É um crescimento bom. Um canal do nível do meu. Claro, não podemos... É... Não podemos... Exagerar. Um canal com milhões de seguidores ganhar mil por dia pode ser que seja ruim. Assim como um canal de 50 mil inscritos ganhar mil por dia é fabuloso. Entendeu? Então eu tô falando mais do canal do nível do meu. O meu canal hoje, que tem em torno dos seus 600 mil inscritos, o ideal era ganhar em torno de 500 ou até mesmo mil por dia. Se dá mais que isso, é muito bom. Se dá menos, opa. Né, tá? Tem alguma coisa errada. Só que se é alguma coisa errada, pode ser muita coisa. Então eu tô vendo que de um bom tempo pra cá, né, de um bom tempo pra cá, Meu canal andou dando uma patinada. Aí eu peguei, parei e pensei, né? Falei, não, tá patinando os inscritos aqui, tá? Esse número tá demorando pra subir. E uma das causas, né, disso tá acontecendo, acredito eu, né? Isso começou quando eu vendi o Mustang. Porque vocês não sabem, eu vendi o Mustang, Eu perdi uns 20 mil inscritos, mas na hora. Que eu lembro, eu tava com 590, quase virando 600 mil inscritos. Eu lembro que eu perdi 20. Falei, puta, vai demorar pra chegar nos 600 de novo, hein? Hum, vai cagar da minha. Quem mandou eu vender o carro pro cara, né? Tem que pagar pelos meus erros, né? Então, enfim, paguei por esse erro meu. Perdi esses, perdi 20 mil inscritos. Mas eu lembro que não foi muito difícil recuperar esses 20 mil inscritos. Eles voltaram, né? Não lembro se demorou um mês, quanto tempo demorou, Mas esses inscritos voltaram. Quando é que eu bati os 600 mil inscritos? E aí, depois que eu bati os 600 mil inscritos, Olha que tartaruga que virou o meu canal. Em questão de inscritos. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem claro. Inscrito, número de inscritos no canal? Número de inscritos no canal. Se o cara tá focado, depende do que ele tá focado. Tá? Mas assim, no caso do meu canal, Número de inscritos não atrapalha no que a gente ganha. Por exemplo, o número de visualizações. Porque o número de visualizações é sempre o mesmo. Antigamente, minhas visualizações eram melhores. Eu fazia um vídeo e dava 100 mil visualizações na hora, assim. Na hora não, tô exagerando. Mas em algumas horas dava 100 mil visualizações. Dependendo do título, né? Se fosse coisa polêmica, então, aí, enfim. Em poucas horas já batia os 100 mil, As 100 mil visualizações. Agora eu tô vendo que tá na casa dos 50. Eu andei comparando com outros canais, Não tá muito fora, não. De outros canais do mesmo nível, É mais ou menos esse nível de visualização que anda dando aí. Tem alguns canais que dão mais, Outros que dão menos. Mas aí eu comecei a ver uma coisa intrigante. Eu comecei a observar, Cuidadosamente, os meus números de inscritos. E eu observei um negócio que eu falei, Cara, tem alguma coisa realmente errada aqui, Que eu não tô sabendo decifrar o que é. Porque até então, Pros inscritos crescerem devagar, Falei, ah, isso aí é a cagada que eu tô fazendo. Os inscritos não tão gostando do vídeo. Né? Tem outros canais mais interessantes pra assistir. Pensei, falei, ah, então é isso. Mas o meu publicozinho fiel tá aqui sempre assistindo os vídeos. Com 8 milhões de visualizações mensais. Falei, ah, tá aqui. Meus inscritos tão aqui vendo. Mas o número de inscritos não tá subindo. Até que eu comecei a ver cuidadosamente. Cuidadosamente. Aí eu olhei. Olha, teve um dia. Que o meu canal cagou sangue pra ganhar 100 inscritos, assim. 100. Era exatamente quando eu tava virando de 628 mil pra 629. Ele virou. Assim, ó, demorou 24 horas pra ganhar 100 inscritos. Que pra um canal do tamanho do meu é pouco. Realmente é pouco. É pouco mesmo. Aí, cara, eu lembro que eu fui atualizar. Ele perdeu esses 100 inscritos, mas em questão de um minuto, assim, ó. Voltou pra 628, 950. Falei, cara, tem alguma coisa errada mesmo. E nisso eu comecei a ver queixas de inscritos que estavam falando, cara, eu já me inscrevi no seu canal seis vezes. O YouTube vai lá e desinscreve. Eu falei, grava isso aí. E outras pessoas falam, nossa, o Faustino reclama disso. E o Faustino, galera, é um youtuber grande. Ele tem mais de um milhão de inscritos. E aí eu comecei a ver isso aí. Ele tava reclamando que o canal dele tava ganhando mil inscritos por mês, assim. Quatro mil, mil, sei lá. Que pra um canal de mais de milhão realmente se encontra numa situação parecida com a minha. Eu falei, poxa, mas o... Engraçado isso acontecer com o canal do Faustino, né, galera? Porque o canal dele é um canal que tem conteúdo bom. Ele tem as coisas... É difícil você ver inscrito criticando vídeo dele, as coisas que ele faz. Porque é tudo de primeira. Enfim, ele tem a oficina dele e tal. Aí eu fiquei... Eu parei e pensei. Eu falei, mas isso aí será que é algum boicote do YouTube? Será que é alguma coisa que a gente tá fazendo errado? Ou será que simplesmente é um bug do YouTube? Não se preocupam comigo, galera. O backstage pode ter 50 inscritos. Eu não vou desistir. Eu gosto, é que é um hobby pra mim. Eu gosto. Gosto disso aqui. Então, números de inscritos pra mim realmente... Eu acho... Beleza, tá lá. É o número de inscritos que cada canal tem. Entendeu? É o número de inscritos que cada canal tem. Mas eu achei estranho... Esse... Esse... Isso que aconteceu. O que eu ia falar com vocês? Dêem uma observada. Eu sei que é chato. Às vezes você tá aí vendo a TV, sentado no sofá. Mas pega seu celular. Dá uma olhada. Confere. Tá inscrito mesmo? Estranho, né? E outra coisa, galera. Eu acho também esses números de inscritos uma coisa muito suspeita. Como é que pode eu ter os 629 mil inscritos? Se meus vídeos dão 50 mil visualizações? Visualizações? 60? Às vezes algum dão 100 mesmo, realmente. Mas... Imagina se todos os vídeos dessem 600 mil visualizações igual ao número de inscritos? Nossa, eu tava rico hoje. Mas não é isso que acontece. Engraçado, né, galera? Então eu acho que o número de inscritos, na verdade, é meio irrelevante. Porque apesar de ter 629 mil inscritos... Não é 629 mil pessoas que assistem os vídeos, eu acho. Eu acho. Ou pior ainda pro Faustino, que tem um milhão e meio de seguidores, sei lá, no YouTube dele, mas os vídeos dão 50, 100 mil visualizações também. Imagina se um milhão de pessoas assistissem os vídeos dele também tava rico. Mais rico do que já é. Então eu acho o número de inscritos meio irrelevante. Mas eu tô preocupado. Porque tem... Eu acho que... Será que existem inscritos fantasmas ali? Que o próprio YouTube põe de propósito pra mostrar que tem inscrito? Porque eu não sei lá. Eu acho meio discrepante o número de inscritos pro número de visualizações que a maioria dos canais dão. Pode pegar qualquer canal, acelerados. Qualquer canal. O número de inscritos não é compatível com o número de visualizações que cada canal tem. Isso é uma coisa que eu penso. Mas... Esse vídeo eu fiz mesmo pra conversar com vocês. Pra ver se vocês realmente estão inscritos no canal. Dêem uma conferida. Ou tem gente que... Uma coisa muito impressionante também. É que eu consigo olhar as pessoas que me assistem se é inscrito ou não. 80%. Mais essa. Essa vocês não vão acreditar. 80% do pessoal que me assiste não é inscrito no meu canal. Por que será? Será que é porque eu fiz muita cagada no passado? Deve ser, né? Mas e aí? Como é que faz? Pra reconquistar essas pessoas de volta? Complicado, né galera? Eu não posso obrigar as pessoas a se inscreverem. Pegar uma arma e enfiar na cabeça. Se inscreve no meu canal. Não. Acho que cada pessoa deve fazer se ela gostar. Eu acho... Eu sou muito claro com esse negócio. A pessoa tem que se inscrever no canal se ela gosta. Se ela se sente confortável. Eu odeio assistir um vídeo no YouTube quando a primeira coisa que o cara fala é se inscreve, ativa o sininho, fica 30 segundos se insistindo pra pessoa se inscrever no canal dele. Aí que eu não escrevo de verdade. Eu sou assim, galera. Quando eu assisto... Não, começa o vídeo logo. Desenrola o vídeo, né? Fica insistindo pra inscrever. Eu acho uma besteira o número de inscritos. Conforme eu falei pra vocês, esse é meu posicionamento. O número de inscritos nunca bate com a realidade. Sei lá. Mas isso tá acontecendo também. Aí, misteriosamente, eu recebi uma mensagem do YouTube dizendo que ele tava desativando contas... Contas fakes. Bom, eu não coloquei conta fake pra subir pra... Pra se inscrever no meu canal. Muito estranho. Então, sei lá. Eu não sei se o YouTube tá passando por alguma coisa. Se ele tá realmente fazendo isso. Eu não sei os outros canais como é que estão reagindo com o crescimento de inscritos ou não. Mas tem muitos que estão bem chateados com isso aí. Eu não vou ficar chateado, galera. Eu continuo fazendo meu trabalho. As minhas visualizações estão lá. O meu dinheirinho tá todo mês no bolso do mesmo jeito. Entendeu? Pra mim, não... Não importa muito. O meu CPM, graças a Deus, ele é muito... Ele é muito bom. O CPM é o custo por mil. O custo que a gente recebe é cada mil visualizações que a gente tem. Cada YouTuber tem o seu. O meu é muito bem posicionado. Então, eu não tenho muito o que reclamar do YouTube pra mim. Mas eu só reparei esse negócio e esse vídeo eu fiz só pra você conferir. Pra ver se você tá inscrito ou não. E comenta aí embaixo pra gente ver se isso tá acontecendo ou não nesse canal aqui. Pode ser que esteja acontecendo sim. Beleza? E aí a gente vê e acaba discutindo no final o que vai dar isso aqui. E um outro detalhe, galera. Até agora, ninguém descobriu que carro que eu comprei, hein? Tem alguns que chegaram perto, mas ninguém descobriu. Rapaz, tá difícil pra vocês, hein? Mas é isso aí, galera. Bom, vou deixar esse vídeo por aqui. Tá bom? A gente tem vídeo três vezes por dia aqui no canal. Portanto, eu posso fazer um vídeozinho groselinha de vez em quando. Vocês não me autorizam a fazer isso? Como um desse aqui. Então, meio-dia, cinco horas da tarde, oito horas da noite, horário de Brasília. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou!